E a gente continua falando por aqui sobre Black Friday, dessa vez com orientações pra você. A gente sabe que a Black Friday aquece as vendas e movimenta o comércio lá do centro, bairros e shoppings da capital. Essa data se consolida com uma quinta mais importante do varejo e tem a previsão de movimentar mais de 5 bilhões de reais no comércio brasileiro. Vamos ao vivo com a Bruna Leão, que tem um alerta importante pra todo o piauiense, pra todos os piauienses, pra população como um todo. É Black Friday, mas é preciso comprar com cuidado, né Bruna? É com você, minha linda. Bom dia novamente, Tracy. É isso mesmo, viu? Olha, a Black Friday chegou, o dia mesmo é hoje, mas essas promoções já começaram, pra quem tava atento, já começaram desde o início do mês de novembro. Novembro todo foi marcado por várias promoções, o pessoal começou a anunciar Black Friday desde muito cedo, tanto no centro, quanto nos shoppings e também online. Mas a população, ela tem que realmente ficar muito atenta à questão dos golpes, a propagandas enganosas, sites fraudulentos, pra acabar não caindo ali em prejuízo. A gente vai conversar agora com a coordenadora do PROCUM Municipal, Tatiara Cunha, que vai nos dar mais informações e dicas, né, de como evitar cair em golpes, principalmente online, que é onde fica ali mais fácil pros golpistas enganarem as vítimas. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, hoje o consumidor precisa redobrar sua atenção, especialmente nos anúncios online, aquele anúncio de oferta imperdível, que ele precisa clicar no link. Primeira orientação já é importante que eu dou hoje, não clique nesses links. Eu dou a orientação de ir no aplicativo do seu celular, baixar o aplicativo daquela loja que está sendo anunciada ali, e depois você entra no aplicativo e vê se aquela promoção existe mesmo. Com certeza. E é importante também ficar atento à questão dos pagamentos PIX, né? Isso ficou muito popular nos últimos anos, é um dos principais meios de pagamento dos brasileiros, ultimamente, né, ganhou o coração de muita gente, mas é um pagamento arriscado ali pra se fazer. Exatamente. Em compras online é preferível cartão virtual, porém, se o consumidor não tiver essa possibilidade, antes de efetuar o pagamento via PIX ou boleto bancário, é preferível que ele verifique se aqueles dados condizem com os dados da empresa. Doutora Tatiara, tem também uma outra questão, né? Às vezes, a pessoa já caiu nesse golpe. A gente sabe que, óbvio, tem que fazer o boletim de ocorrência, mas o Procon Municipal está aqui também pra orientar os consumidores? O consumidor pode nos procurar, nós vamos dar todas as orientações, registrar a reclamação dele, direcionar eles para o órgão competente pra investigar esse crime, né? Porque o que a gente orienta é não clique em links duvidosos. Essa é a orientação principal, porque o consumidor precisa ver a reputação da empresa primeiro, pra depois fazer a compra. Com certeza. Agora, falando de compras físicas, em lojas físicas, quais seriam ali os pontos de atenção pra esses consumidores, pra não comprarem gato por lebre? A orientação é que o consumidor já vá, ciente do que ele está precisando adquirir, veja qual produto que ele precisa, vá com ele anotado, faça uma pesquisa de mercado antes, seja na internet, seja em outras lojas, não compre por impulso, pois o fornecedor, ele não tem a obrigação de fazer essa troca em lojas físicas, porque o consumidor já está ali vendo o produto, então ele precisa ter atenção. Com isso, ele precisa antes perguntar qual a política de troca e devolução dessa empresa. Vocês vão trocar se eu me arrepender dessa compra, se eu precisar ficar grande, ficar pequeno, ou se for uma geladeira, preciso de uma maior, uma menor, vocês trocam? Se não, pergunte primeiro antes de efetuar a compra, porque na compra física não tem essa possibilidade direito de arrependimento. Com certeza. Uma outra questão que os consumidores costumam perguntar bastante, e falam bastante, são de propagandas enganosas, de certa forma, que diz ali que está tendo, ah, estamos com 20% de promoção, 20% a menos, e na verdade está ali o preço original. Tem o que se fazer também, quanto consumidor ou não? Pessoal, vocês veem um produto, tem dois preços, o preço maior ou menor, vocês têm direito de pagar o menor. Também é importante mencionar que o fornecedor precisa colocar o preço de forma clara, os juros, a forma de parcelamento, a composição do produto, se for produtos perecíveis, precisa colocar a data de validade, tudo precisa estar de forma clara, pois o que o fornecedor promete, ele precisa cumprir. Com certeza, muito obrigada pelas informações, doutora. Então é isso, Tracy, fica aí o alerta para quem está em casa, aproveite sim a Black Friday, mas aproveite com muita responsabilidade, e o melhor, desconfie de preços muito baixos. Você vê um preço muito baixo ali na internet, um anúncio, desconfie, porque isso pode sim ser golpe. Volto com você aí no estúdio. Ô Bruna, muito obrigada pela prestação de serviço, eu tenho certeza que o nosso telespectador está munido de todas as informações para evitar cair num golpe desses. Obrigada, minha linda, uma excelente sexta-feira para você, um excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda com mais informações aqui dentro do nosso Piauí Noir.